Olá queridos muito bom dia mais uma vez sejam bem-vindos é bom estarmos juntos e na companhia de nosso Deus também hoje nossa história vem da Índia ela foi escrita pela Rosenita Cristo e a Rosenita é uma das coisas que ela faz na igreja dirigir o coral lá da igreja mas ela disse que não é fácil ela estar na frente dos membros da igreja regendo aquele coral não porque não é uma coisa que é natural para ela ela sempre foi conhecida como uma pessoa muito tímida e além disso ela não é musicista não é alguém que aprendeu música só que ela gosta de cantar e já participou de bons corais aprendendo muito com os maestros desses corais agora havia uma necessidade ali na igreja e não havia ninguém disposto para dirigir o coral então ela decidiu que faria essa parte quando ela começou a filha dela já estudava piano há uns três anos e tocava então já para o coral e quando a Rosenita resolveu assumir a direção a regência a filha dela continuou sendo a pianista só que a filha casou e quando a filha casou então havia uma outra pessoa que poderia ajudá-la né era o sim o sim era um rapaz que tinha 11 anos de idade certo e ele tinha dois anos que estava aprendendo música a tocar piano e no fim gente ele era era o pianista né mas estava tudo certo ali ele era novo mas ela também porque ela não tinha treinamento de regência enfim no primeiro concerto de Natal eles cantaram três canções com dois outros grupos na páscoa do ano seguinte eles cantaram duas músicas daquele musical o messias de renda além de outras canções que eles já tinham aprendido e no natal seguinte já tinha um repertório bem maior o coral da igreja já se apresentou em vários concertos incluindo o messias e algumas composições de john john hutter e outras obras musicais isso foi possível não porque eles eram grandes músicos mas sabe porque fizeram o melhor que podiam para deus trabalharam muito e oraram muito hoje sim é um pianista de sucesso ele está estudando para ser médico e ele é pianista na escola de medicina onde ele está ali estudando quanto a nossa amiga rosenita ela consegue ir à frente fazer as apresentações em vários cultos deus abençoou com as possibilidades de eles fazerem mais do que eles estavam acostumados fazer porque porque eles se disponibilizaram eles estavam dispostos a realizar uma tarefa que era desafiadora mas confiar em deus e realmente deus pode usar os nossos pequenos talentos e multiplicá-los e se a gente entregar a deus ele vai fazer isso com muita alegria a gente precisa fazer o nosso melhor sempre o melhor que pudermos enquanto a gente trabalha e espera a vinda do nosso senhor jesus cristo e sabe o que diz eclesiáceos 9 10 um conselho fantástico tudo que vier as suas mãos a ser feito faz o conforme as suas forças o melhor que você puder e deus vai abençoar um ótimo dia até amanhã